Os sapatos O Sr. Valéria andava pela rua com um sapato preto no pé direito e um sapato branco no pé esquerdo. Um dia disseram-lhe, trocou os sapatos e riram-se. O Sr. Valéria olhou então para os pés e batendo na cabeça exclamou, que disparate. Voltou a casa, trocou de sapatos e regressou à rua mais tarde, com um sapato preto no pé esquerdo e um sapato branco no pé direito. Quando lhe disseram, cada vez mais divertidos, trocou de novo os sapatos. O Sr. Valéria enervou-se. Porém, recordando os princípios da lógica que havia aprendido, fincou os dentes e, para si próprio, enquanto continuava o seu passeio, exclamou. Não! Agora têm de estar certos! O Sr. Valéria explicava a si próprio. Parece um paradoxo, mas é mesmo assim. Se estão trocados, é necessário trocá-los de novo para ficarem direitos. E desenhou. Uma destas duas situações tem que estar certa, para a outra estar errada, já que são inversas. E se dizem que as duas estão erradas, é porque as duas estão certas. O Sr. Valéria, após esta conclusão, nunca mais se preocupou com o facto de trazer o sapato preto no pé direito ou no pé esquerdo. Está sempre certo. Pensava. O Sr. Valéria Tchau, tchau.